o vídeo de hoje é vegetarianos fazem melhor sexo são melhores na cama são mais atraentes já começa a se inscrever no canal vegetariano e no canal do saúde frugal já antes de tudo antes de começar a ver o vídeo para 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 tudo para tudo vai lá se inscreve e se cadastra no nosso instagram aí depois você continua olha o espectador de saúde frugal vai ser doado coraço para mais um vídeo hoje com o prazer de estar aqui com nada menos que falam justos aí é mas não tem nada não sei o que eu falo no começo você vai fazer aquela propaganda que esse vídeo é o médico você tenta falar o mais rápido possível em menos tempo possível qual é a sua vivência fala me conta rapaz eu tenho 4.0 é o meu motor e eu fui 10 anos solteiro hoje eu tô bem compromissado eu vou te falar uma coisa o coração que rapaz parece besteira parece uma coisa você puxar essa é não posso nem falar puxar a sardinha porque o neném é vegano né essa expressão puxar a mexerica para o nosso lado é tive um relacionamento com várias várias mulheres e vários tipos de mulheres e cara quando você é uma pessoa vegetariana era totalmente diferente uma pessoa unívora que bebia que come carne e veganas então mais ainda parece que um fogo na tarraqueta que não tinha fim sabe você acha que você teve um melhor desempenho depois de se virar vegano vegetariano rapaz como eu assim é eu perdi a minha idade com 18 anos e eu comecei eu me tornei vegetariano é ovo lácteo né aos 16 anos então é eu sempre tive fogo mas eu acho que depois que eu virei vegano isso aumentou é eu eu senti também porque tipo é uma dieta baseada em alimentos é uma dieta muito mais limpa do que os produtos de origem animal né como o dia se eu também tô falando mais com você eu queria que você desse só a sua eu e eu falando aqui né não vai me conta uma coisa você acha que seu desempenho então melhorou ao adotar o veganismo melhorou isso não tem sombra de dúvidas e o desempenho das mulheres que você fazia sexo é veganas eram melhores né eu mas é e se falar isso que a parte das mulheres que estão vindo aí vai não mas eu não sei lá cara é impressionante eu tô falando a minha pesquisa é perspectiva não a minha percepção e da dos relacionamentos que eu tive pode ser que algum livro né enfim mas eu não 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 se sentam afrontados mas talvez se sintam motivados para motivados para levar uma dieta melhor né é com certeza mas vegetais não faz mal ninguém não tem contra indicação né mas ele vai eu ou os princípios assim que de repente levam a isso medicinais eu sei que eu quero falar isso agora né vamos lá primeiro de tudo porque até agora a gente só tá achando né sim sim hoje em dia a gente já sabe inúmeros dados vamos começar pelo mais básico mais simples que é gordura saturada e colesterol nós sabemos que ela prejudica a circulação sanguínea e prejudica todo o funcionamento endotelial ou seja o vaso é revestido pelo endotélio e o óxido nítrico que é um gás para o consumo de frutos e vegetais incentivam sua produção e ele faz a artéria o vaso que a gente chama de vaso dilatação ele relaxa a musculatura e leva uma melhor vaso dilatação então consumindo frutos vegetais consumindo alimentos integrais auxilia na função endotelial então mais sangue passa pelas suas artérias e a gente sabe que o corpo cavernoso ó isso mesmo o que acontece com gordura saturada do colesterol a gente sabe que viram ateromas placas de gordura vão sendo ou eles vão sendo oxidados e vão se prendendo as suas artérias ou seja vai a artéria tem aqui e no final das contas começa a prender um pouco de gordura aqui um pouco de gordura aqui um pouco de gordura aqui quando vai se prendendo cada vez mais vai ficando cada vez menos ou o buraco para passar o sangue vai ficando cada vez menos é que nem aqueles canos de casa velha né que cana de ferro né vai ferrujando e ferrujando e ferrujando e ferrujando e chega e não passa nada vai ligar o chuveiro e cai uma gordura é eu acho que é o mesmo processo né as gorduras vão se acumulando nas artérias e não passa porra nenhuma ali e o pau não sobe não sabe por que né a horta ou seja a artéria do coração ela tem um calibre muito maior do que os vasos às vezes periféricas ou seja quanto mais longe do do tronco vai se tornando micro veias micro vasos eles vão cada vez se tornando menos então a gente já sabe hoje em dia que uma um dos sintomas de doença cardiovascular é na verdade a disfunção erétil 40% dos homens acima dos 40 anos de idade na atualidade sofrem de algum nível de disfunção erétil eita porra isso é seríssimo né seríssimo e a maior parte da população nós sabemos que a onívora come comida industrializada não se exercita faz vários fatores que prejudicam a circulação sanguínea a função endotelial cigarro por exemplo prejudica a função endotelial a artéria que vai ao seu pênis é muito menor do que a artéria que vai para o seu coração que sai do seu coração então o que acontece ela entope muito antes do que você sofreria de um ataque cardíaco então a gente vê a necessidade de consumir uma dieta baixa em gordura saturada e quase isenta uma dieta de colesterol que é uma dieta vegana já que você produz você tem biosíntese de colesterol ou seja você produz ela o próprio seu próprio colesterol em maior parte dos casos a gente tem vários outros dados correlacionados a gente sabe hoje em dia que produtos de origem animal são a maior contaminação de p o peixe ou seja poluentes orgânicos persistentes então na verdade carne queijo o leite de ovos contém grandes quantidades de as famosas toxinas do plástico com fitalatos bpa é as de oxinas né que tem atividade estrogênica o hormônio feminino isso mesmo essas toxinas ambientais agem como hormônio feminino ou bloqueando o receptor da célula ou agindo como hormônio feminino e os homens tudo isso mesmo testosterona é um dos fatores necessários aos homens a levar a ereção e também manter um baixo percentual de gordura que é outro fator também correlacionado ou seja um baixo percentual de gordura e perda de peso é correlacionado com melhoria na função erétil tudo isso é correlacionado com uma dieta vegana nós sabemos que veganos mantém geralmente mesmo em dietas isocalóricas com onígros ou seja dia comendo a mesma quantidade de calorias um vegano é tem menor imc índice de massa corporal e menor percentual de gordura isso é relacionado com melhor função erétil porque quanto mais gordura mais estrogênio e mais é pior circulação sanguínea e inflamação sistêmica ou seja o corpo fica mais inflamado produz mais inflamação e por aí vai ou seja a torneirinha do tanquinho do vegano funciona eu até agora não li muitas pesquisas específicas sobre o assunto mas os dados nutricionais e até mesmo eu tenho uma pesquisa junto com o veganismo para mães pais e bebês mostrando que uma dieta mediterrânea eles conseguiram melhorar consideravelmente a disfunção erétil de uma grande quantidade de homens dentro da pesquisa e mostraram que foi a dieta mediterrânea mas os pesquisadores sugeriram que foi principalmente os fitos marco a composição nutricional de frutas vegetais grãos e oleaginosas é não era uma dieta 100% vegana mas era uma dieta mais rica em alimentos integrais mais rica em vegetar em alimentos veganos e mais pobre em carnes em geral e produtos de origem animal pegando geralmente tendem se preocupar um pouco mais com a saúde com o que estão comendo né aí acabam ó quem estão comendo também é que é muito importante também né uma alimentação né e no final das contas acaba tendo inúmeros benefícios né porque você acaba se exercitando mais é você acaba se preocupando exercitando também é um exercício também né é um exercício é um belo de um exercício porque ó ó resumo da obra né o que é você é tá saudável não matou nenhum bicho e vai matar a sua cobra como comer com seu pau entendeu não tem coisa melhor cara porra sai dessa aí velho então esses canais aí e tem outra coisa mais deixa fluir e tem outra coisa muito interessante também que eu vou mostrar aqui nesse nesse estudo agora vegetarianos ou seja eles pegaram dois grupos de pessoas botaram numa dieta vegetariano numa dieta onívoro e tiraram o pegaram botaram é tecidos debaixo das axilas colado com o corpo e deram para mulheres analisarem o cheiro em fator de atração masculinidade é é outra é agradar o cheiro é agradável ou não e depois mudaram depois de duas semanas fizeram ao teste novo botaram os onívoros comendo dieta vegetariana e os vegetariano comendo carne e fizeram o teste novo e no final das contas pessoas não comendo carne tinha um odor mais agradável é menos intenso e mais atraente as mulheres mulheres as 30 mulheres que analisaram o odor desses homens ao tá vendo né não precisava lá nada né aí vocês a vocês analisam vocês comentam essa foi a experiência do fábio também a minha experiência concordo empiricamente com que ele falou além do que os dados científicos não é não mentem se você tem como uma de eu por exemplo o nível é relacionado com maior e mc maior percentual de gordura né é a gente só olhar em volta que a gente vê né que pegando são geralmente mais magrinhos e óbvio que tem que ser uma dieta vegana saudável né pessoal não é viver de refrigerante batata frita também mas aí no final das contas que acontece a gente tem uma menor exposição essas toxinas a gente tem uma melhor circulação sanguínea a gente tem uma menor quantidade de estrogênio é uma menor percentual de gordura porque quanto mais gordura você tem no organismo mais inflamação e mais aromatase a enzima que converte o gasto a testosterona em estrogênio então oi falou tudo eu não tenho mais nem fala então pessoal como que se arrumou uma namorada vegana ó eu vou deixar uma dica que inclusive deu certo lá no canal do vegetar e rango eu vou sugerir pra vocês deixarem o número de whatsapp de vocês aqui embaixo se vocês querem arrumar um affair um crush tá deixa aqui nos comentários o seu whatsapp e alguém também se organiza em organizar um grupo de whatsapp pra vocês se pegarem aí e trocarem uma info aí né tá dada eu a missão passeio em corrente então você acompanha o fato já vegetar e rango no youtube vegetar e rango no instagram tem uma lojinha está lançando o segundo livro de receita dele agora tem todo tipo de receita você quer aprender a virar vegano o cara é o cara ó compra meu livro né porra meu livro receitas famosas na versão vegana tá compra lá na lojinha deixa que o link em cima da época para a galera comprar também sem falar é uma referência referência maior canal do youtube vegano então gostou do vídeo de um like compartilha poste os comentários aqui embaixo se cadastra uma mala direta do site e do blog do saúde frugal tem nossos cursos palés e retiros ao longo do ano ou agora o próximo retiro sempre de janeiro e julho tem retiro lá no espaço de frugal em saquarema além disso tem nossos cursos online dos seis livros já publicados para o sétimo veganismo para mais pais e bebês vai ter um capítulo dedicado só para esse tema específico como melhorar seu desempenho sexual os fatores que eu estava falando mais em detalhes científicos é referência com referência e mesmo é pesquisa médica então muita mas muita saúde frugal e vegetariano oi 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 não se cadaste não no nosso o